Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. É claro que não contratar um seguro revela o velho otimismo excessivo. Então, você acha que não tem risco, em geral, por isso você não precisa se precaver. E junta, claro, com a também velhíssima autoconfiança exagerada. Que daí a pessoa acha que só com ela é que vai dar certo. Com todo mundo pode dar errado. Mas como a pessoa se sente, eu sou o cara, fala assim, não, nem precisa. E acaba não contratando quando poderia se beneficiar daquela proteção.